Semana que termina foi marcada pela decisão da Câmara de barrar a denúncia criminal contra Michel Temer. O presidente havia sido denunciado pelo crime de corrupção passiva, mas a maioria dos deputados não permitiu que a acusação fosse levada para análise do Supremo. A denúncia dizia respeito a repasses de dinheiro da JBS para um assessor do presidente. Rodrigo Rocha Loures havia sido filmado pela polícia e abriu correndo na rua com uma mala de dinheiro. Dias antes, Temer havia indicado Loures como intermediário para resolver qualquer assunto da JBS com o governo. O presidente se livrou de ter de responder a essa denúncia agora, mas é possível que outras ainda sejam apresentadas na sequência. A equipe do Nexo preparou 16 gráficos que mostram os votos dos deputados por partido, por gênero, cor, estado, patrimônio e bancada. Além disso, Lilian Venturini mostrou três fatores que contribuíram para a vitória do presidente. A falta de uma contraposição forte na Câmara, bom articulador, Temer isolou a oposição, o apoio de empresários do mercado, que defendem as reformas do governo e a inexistência de protestos de rua. Aliás, quando os deputados votaram o início do processo de impeachment de Dilma, em 2016, havia 250 mil pessoas na Avenida Paulista e 42 mil no Anhangabaú, em São Paulo. Por que desta vez não havia ninguém? Nós fomos buscar respostas a essa pergunta com uma pesquisadora e um pesquisador que acompanha exatamente esse assunto. Do lado legislativo, José Roberto Castro e Nivaldo Souza mostraram como fica agora a relação entre o presidente e o Congresso Nacional. A palavra-chave é governabilidade. E a questão é saber se Temer terá os votos necessários para seguir adiante com as reformas econômicas que prometeu. A reforma do trabalho já passou, a da Previdência está para ser votada e o governo começa a falar agora na reforma tributária. Nós mostramos o que se sabe sobre os planos do governo para mexer nos impostos. O discurso da estabilidade econômica foi usado por muitos deputados para barrar a denúncia contra Temer. Nós aqui mapeamos esses discursos e perguntamos a duas analistas como funciona esse raciocínio de ignorar uma acusação de corrupção em nome de salvar a economia. Uma das consequências dessa votação foi o racha no PSDB. O partido se dividiu ao meio na hora de votar. Matheus Pimentel foi atrás dos discursos públicos dos líderes tucanos e de como o partido deve lidar com o rescaldo dessa divisão interna agora. Outra relação que ficou mexida é de Michel Temer com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado assume-se temer cair pelas denúncias que ainda vêm pela frente. Por isso é importante acompanhar esse movimento. A Lilian Venturini foi atrás de entender o protagonismo de cada um deles nas reformas que ainda vêm pela frente. Fora do Brasil, a Venezuela elegeu os membros da Assembleia que irá mudar a Constituição do país. A oposição se opõe à iniciativa nas ruas. O argumento é de que se tratou de uma proposta ilegal e, além disso, a eleição foi fraudada. De outro lado, Maduro afirma que tem respaldo popular, mas os números que demonstram esse respaldo teriam sido falsificados. A empresa que forneceu as urnas eletrônicas no dia da votação disse que Maduro aumentou em pelo menos um milhão o número de votantes. Nós mostramos essa guerra de números, sua origem e as possíveis consequências. Essas e outras notícias você lê no Next Jornal. Música 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 Música